Música Enxuguei meu cavalo pra um fim de setembro Aliviei o que pôde, trabalhei nas ressacas Comprei um preparo de doce, transa pátria E botei um par de pelegos, um laço, a maticola Me agrada campear as ovelhas, um gato, rampa pra todo lado Um pingaço entroncado da raça crioula Um costilhar de novilha, um mate com maçarilha Um chiarte em cambona, uma flor pra cuidar Marca de castro, um florão no peito Um fiador de bussalo, mas dança por dentro Marca de castro, um florão no peito Um fiador de bussalo, mas dança por dentro Por dentro O laço partiu ao meio, se reventou, tento atento O potro se ergueu do pásco, disparando contra o vento Num jogo que eu sempre ganho, talvez por do capricho O segundo rodeio crioulo interestadual contou com a participação de aproximadamente 6 mil pessoas nos três dias do evento Os presentes puderam conferir diversas provas campeiras Saborear aquele churrasco com a família E contribuir para que a chama do nativismo nunca termine Na oportunidade, nossa equipe conversou com o prefeito de Saudade do Iguaçu Que falou do evento Nós estamos aqui nessa grande festa tradicional E eu converso agora com o prefeito Rogério Galina Sempre um centilhador da cultura E mais uma grande festa aqui em Saudade do Iguaçu, né Rogério? É verdade A partir do momento em que o patrão desse CTG Nos tinham comentado e convidado para participar Lógico, a gente fica muito contento Porque há sempre, em toda cidade, a gente percebe que tem o grupo Que se desdobre, faz muita força para que o tradicionalismo nosso Eu digo, lógico, o professor Gaúcho também Lógico, nascido lá em Aratiba, em Rio Grande do Sul Ele tem que há algum tempo Realmente não está sendo esquecido E esse evento de hoje, é gratificante para o nosso município A gente vê tanto fogo aqui que, de repente, nunca teve oportunidade Lógico que deu uns tempos para cá Até porque tem dois CTG Dois grupos no CTG Então o pessoal tem tido, assim, oportunidade de participar E assistir esse tipo de eventos Que uma vez não acontecia Só acontecia, a gente vê em cidades vizinhas E quando não, na televisão, né Então eu acho que é importante Importante mesmo, o pessoal está sediando Aqui no nosso município, né O pessoal do CTG, Laços da Saudade Então parabéns, parabéns a todos O pessoal do CTG, Laços da Saudade Já paguei conta atrasada Sempre fui um bom pagador E na rua do chapéu posei enredado de amor Comprei um par de bota nova E um palabueno de fato E domingo Converso nesse momento, aqui nessa grande festa tradicionalista Primeiramente com o patrão do CTG O Irineu Perus Aqui a pouquinho eu converso com o deputado também Que vive lutando aí pelo progresso da região sudoeste do Paraná O deputado Luiz Primeiramente eu converso com o patrão do CTG O nosso amigo Irineu Perus Falando dessa grande festa Desse grande evento Que está acontecendo aqui em nossa cidade Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia a todos os residentes A nossa saudade É um prazer estar com vocês E obrigado por vocês fazer essa cobertura Desse rodeio tão bonito no nosso município Onde tem vários CTGs que vieram fazer a festa com nós E nós temos o nosso guerreiro aqui O deputado Litro Que sempre nos acompanha Nessas festas Nas horas difíceis Ele não é só um deputado na época da eleição Ele está sempre presente E hoje Nós queremos agradecer ele Primeira vez que ele veio aqui E nós conseguimos laçar a noite Pelo esforço dele Que conseguiu Transformador pra gente E por isso que esse rodeio está tão bonito Então nós só temos a agradecer Em todo momento que nós precisamos ele estar aí Nossa equipe conversou também com o deputado estadual Litro Que falou de seus projetos na Assembleia Em destaque O projeto sobre a área destinada à reserva ambiental Onde um projeto de sua autoria visa rever a quantidade de terra Que deve ser destinado para este fim Visando a diminuição das metragens nas propriedades Já que em algumas propriedades Tirando os 20% da reserva nativa Mais os 100 metros de mata ciliar Pouco resta para o agricultor plantar seus cultivados Ele falou também sobre a entrega a vários municípios De bibliotecas cidadãs E benefícios visando o melhor andamento dos trabalhos no Paraná Presentes no evento estiveram os componentes do CTG Laços da Amizade de Laranjeiras do Sul Conversamos com o segundo peão biriva interno do CTG O Ângelo E com a segunda prenda do CTG Laços da Amizade Lisiane Que explicaram sobre as responsabilidades do segundo peão biriva E da segunda prenda Sendo que uma delas, se não a mais importante É ajudar na formação dos componentes do CTG Visando um dia formar novos peões e prendas Que saibam na essência o que é ser um cultivador Da cultura rio-grandense Esta foi então a edição do segundo rodeio Crioulo Interestadual Aqui no município de Saldate do Iguaçu Com imagens de Eder Tayroni Para o santiagofm.com.br Volmar Miranda Música Música Música